Música Olá meus amores, bem vindo a mais um vídeo dessa amiga sua louca, bem vindo a amiga Gregora E já antes de começar esse vídeo, esse passo a passo, por favor, já clica aí Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, por favor, não perca tempo, tá? Vai lá e se inscreva no canal E assim que você se inscreva, aparece um sininho aí pra você clicar nele Pra toda vez que eu postar um vídeo aqui, você está recebendo uma notificação aí no celular de vocês, tá? Não esqueçam, por favor E claro, a gente está dando com aquele joinha, aquele likezinho maravilhoso Não só nesse vídeo, como nos outros vídeos também Por favor, não deixe de dar aquele likezinho, tá? E claro, a gente está acessando as minhas redes sociais, vai estar aparecendo tudo de mim pra vocês E já dizendo que esse passo a passo não é de alongamento, não é de colocação Não é banhagem de gel, até porque não é feito com gel, tá? É onde a gente usa quatro produtos pra ele se tornar uma brindagem de diamante, tá bom? Então prestem atenção no vídeo, façam tudo direitinho, corretamente Que vocês vão arrasar, porque essa brindagem de diamante é maravilhosa Quem não gosta de colocar colocação aí, de fazer alongamento, né? Tem como opção essa brindagem de diamante que deixa a unha resistente, brilhosa, bonita Dá durabilidade ao esmalte, enfim Ela tem várias qualidades e tenho certeza que ela vai fazer muita diferença Então prestem atenção e faça tudo direitinho, tá? E vamos lá, vamos nesse passo a passo maravilhoso, bafônico Então vamos, naquele clima, naquele ritmo Não foi clima, não foi clima Então meninas, vou mostrar pra vocês agora o que a gente vai precisar aí, tá? Pra estar fazendo essa brindagem de diamante nas unhas, tá bom? Nas unhas naturais das clientes Então vamos precisar de um PH Bond, tá? Esse é o da Harmony, mas pode ser qualquer marca Vamos precisar de um Pro Bond, que é o Prime, tá? Pode ser outro Prime também Vamos precisar... Esse aqui é um óleozinho hidratante de cutícula, também da Harmony, tá? É, da Harmony, é, da Genze Pode ser qualquer outro óleozinho hidratante de cutícula Vamos precisar de uma base, tá? Essa base aqui, ela vai na cabine, tá? Pode ser também de outra marca Um selante, tá? Eu vou usar esse aqui, o pretinho do poder, o top coat Ele já tá até falhadinho, porque já tá até bastante usado Vamos precisar de um prep higienizador, tá? Tô usando esse daqui, o Bela, mas pode ser também de outra marca Algo 70, tá? Que tá aqui no meu vidrinho Um espanadorzinho, tá? Algodão Lixa jumbo, tá? Pode ser também outra lixa jumbo ou uma lixa banana Palito Broquinhas Vou usar essa daqui pra dar um acabamentozinho E finalizar E essa daqui, tá? Pra tá arranhando os cantinhos E vamos precisar também De uma cabine UV, tá? E também um botozinho, tá? Então a gente vamos lá agora No passo a passo aí Dessa blindagem de diamante Então, meninas Vamos começar esse procedimento aí De blindagem de diamante, tá bom? Eu já higienizei a unha da cliente, tá? Com o prep da Piu Bela Mas pode ser qualquer outro prep, tá? Passei uma camada de pé Arranhei Desculpa, aí fui Arranhei Tá? Com a lixa jumbo Pá, pá Dei aquela arranhadinha bem básica, tá? Não muito agressiva Pra não tirar a queratina da unha Dei aquela arranhagenzinha Vim com essa broquinha aqui do motor Arranhei os cantinhos Porque não adianta você só arranhar No centro da unha E deixar o escantinho oleoso O que que vai acontecer? Ah, o seu alongamento Ou sua blindagem Ou sua banhagem Pode vir soltar Por causa desse procedimento, tá bom? Então sempre procurem Arranhar o escantinho da unha, tá bom? Então eu arranhei o escantinho Depois vim com a lixa jumbo Tá? E arranhei o centro da unha de levemente Aí vim Tirei o pozinho com o espanador Passei o pH Tá? E logo assim Por cima do pH Não precisa esperar secar, tá? Eu passei o Prime, tá? Eu usei esse daqui da Harmony Que é o ProBond Mas que é o Prime, tá bom? Aí Esperei secar, né? E agora vou começar o procedimento Pra vocês, tá bom? A gente vai passar uma camada de base Tá? Essa base aqui Ela vai na cabine, tá bom? Essa blindagem de diamante Meninas Ela é só uma camada, tá? Com esses produtos Ele se torna uma blindagem de diamante protetora Que serve pra dar durabilidade ao esmalte da cliente Que serve pra proteger a unha E serve também pra tá fazendo um pouco ela ficar resistente, tá? Então essa blindagem Ela não é de gel Ela é uma blindagem de diamante Com esses quatro produtos Que é o pH Que é o Prime E que é a base E que é o selante Que é o finalizador, tá bom? Então agora eu tô passando uma camada dessa base protetora, tá? Ela vai pra cabine A gente limpa os cantinhos, tá? Isso serve pra unha natural, tá meninas? Ó Vai pra cabine até a luz apagar, tá bom? Então meninas Tirei da cabine, tá? Esperei até a luz apagar, ó Ela fica com uma gominha, tá vendo? Aí eu tiro, tá? Aqui tem álcool setente Espirrei Álcool setente e algodão, ó Tirei, tá? Mas ela tá com a base, ó Tá vendo? Ficou meio brilhosa, ó Tirei E agora por cima, tá? Não preciso de arranhar nem nada, tá meninas? Ó Vou passar O selante, tá? Lembrando que a unha da minha cliente não tá cutilada A gente cutila depois, tá? Não se cutila a unha antes de fazer esse procedimento Não só esse, como os alongamentos também Eu sempre recomendo cutilar depois, ó Tô passando o selante Sela as pontas, ó Pelinho aqui Sela as pontas Limpa os cantinhos Sempre evitar também de estar Passando o produto no Perto da cutícula, ó E vamos botar na cabine de volta Até a luz acabar, tá? Ah, desculpa Até a luz apagar, tá bom? Então, meninas Ó, tirei da cabine Olha Olha como é que ficou brilhosa Muito bonita, olha Vou chegar um pouquinho pra vocês verem Olha aqui Linda, linda, ó Esse selante não precisa tirar de goma não, tá gente? É só aquela base mesmo Que foi essa base aqui Que foi a primeira camada que eu passei Mas vocês podem usar outra base aí também Protetora, tá? Tem de outras marcas Tem umas que não precisa tirar a goma Essa precisa Mas se vocês quiserem usar da marca que vocês quiserem Pode usar, tá? Agora a gente vai finalizar com um óleozinho Tratante de cutícula, tá? Pode também usar aí qualquer óleozinho da marca que vocês quiserem Vamos fazer aquele esqueminha do motor, tá? Passar a broquinha bem de levezinha Ó, só pra... Ó, a gente arranha bem de leve Se vocês quiserem também passar duas camadas de selante no final Vocês também podem, tá? Que fica mais bonito ainda E a blindagem fica mais ainda mais protegida, tá? Essa blindagem é só pra quem não tem alongamento, tá meninas? Pra quem não gosta de colocar unha Ó Acabou Olha como é que ficou Muito linda, ó E também se faz manutenção, tá? É o mesmo procedimento, tá meninas? Pra fazer a manutenção, tá? Ó Essa é a blindagem de diamante, tá? Que é feito pra quem não gosta de alongamento Quem gosta só de... De proteger a unha, tá? E isso faz também durar o esmalte Ter mais durabilidade no esmalte, tá? Então quando acabar vocês só passarem o cremezinho hidratante de cutícula Cutilar E começar o procedimento de pintada, esmaltação, tá bom? Então é isso aí, meninas Isso aí é mais um vídeo da amiga sua louca Viviane Gregório, tá? Blindagem de diamante Espero que vocês gostem e vamos até o próximo vídeo Tudo se torna perfeito na nossa vida quando a gente faz com amor e alegria Então tudo que você fizer aqui nesse passo a passo Qualquer um passo a passo Faça com calma, tá? E faça com o maior amor Que eu tenho certeza que tudo vai dar certo e tudo vai fluir, tá bom? Então é isso aí, meus amores Fiquem ligadinhos no canal Porque vai vir mais vídeo por aí, hein? Tá? Muito obrigada pelo carinho de todas vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fiquem somiga sua louca Não foi quem não foi quem? Fui, foi, 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 foi Tchau, tchau.